Quando uma cadela aparentemente perdida começou a liderar um grupo de resgate, até uma velha casa abandonada, ninguém poderia imaginar os segredos sombrios que essa jornada desvendaria. O que estava oculto dentro daquela construção esquecida prometia abalar profundamente todos os envolvidos. Tudo começou quando voluntários de um abrigo local foram notificados sobre uma cadela sem teto que vagava pelas ruas, visivelmente fraca e doente. O mais preocupante era que ela mostrava sinais de ter dado à luz recentemente. Pessoas solidárias tentaram localizar os filhotes e alimentar a mãe, mas a cadela resistia, fugindo sempre que se aproximavam. Incapazes de ajudá-la por conta própria, eles solicitaram reforço. Ao chegar, a equipe de resgate tentou capturar a cadela, mas sem sucesso. Mesmo oferecendo comida, ela sempre mantinha distância quando tentavam se aproximar. Só mais tarde, eles perceberiam o que de fato ela estava tentando informar. Depois de algumas tentativas de resgate sem sucesso, um dos voluntários reconheceu a cadela. Seu nome era Lucy, ela já havia passado pelo abrigo. Em suas lembranças, ela sempre demonstrou grande afeição por humanos. No entanto, dessa vez, ela parecia assustada e reservada, um comportamento completamente diferente do que ele lembrava. Lucy tinha uma história que partia corações, e ninguém imaginava que ela voltaria a cruzar seus caminhos. Quando um dos voluntários a chamou pelo nome, Lucy hesitou, aparentemente reconhecendo a voz familiar, mas não se aproximou. Em vez disso, continuou correndo na mesma direção, claramente determinada a levar o grupo a algum lugar específico. A equipe decidiu segui-la, suspeitando que ela poderia estar tentando levá-los até seus filhotes. Se conseguissem encontrar os pequenos, talvez Lucy se sentisse mais confortável para acompanhá-los de volta. Mas o que descobriram a seguir foi completamente inesperado. Lucy guiou-os até uma casa em ruínas, isolada das demais e visivelmente deteriorada, com a grama alta e janelas quebradas. À medida que se aproximavam, Lucy abanava o rabo, claramente mais feliz e aliviada por finalmente ser entendida. O que encontraram dentro da casa, no entanto, foi absolutamente chocante. Relembrando o passado de Lucy, ela havia sido resgatada quando ainda era uma filhote, juntamente com sua mãe, em um prédio abandonado. Ambas estavam em condições lamentáveis. A mãe de Lucy havia feito tudo o que estava ao seu alcance para proteger seus filhotes, mas os traumas vividos haviam cobrado seu preço. Após o resgate, enquanto os outros filhotes prosperavam, a saúde da mãe de Lucy começou a se deteriorar, e infelizmente, ela faleceu. Isso devastou Lucy, que permaneceu ao lado do corpo de sua mãe enquanto estavam no abrigo. Lucy enfrentava um quadro bem diferente de seus irmãos saudáveis, que logo encontraram um lar definitivo. Frágil e abatida, ela não se adaptou bem ao ambiente do abrigo. Apesar do afeto que recebia dos voluntários, a realidade agitada do local não permitia que lhe dessem toda a atenção que precisava. A situação era crítica, e havia o temor de que ela não sobrevivesse se não fosse colocada em um lar. Felizmente, uma família temporária, que já era conhecida do abrigo, se ofereceu para recebê-la, abrindo sua casa e coração para a pequena Lucy, dando-lhe a chance de se recuperar e encontrar a felicidade novamente. Quando Bailey e sua família conheceram Lucy, foi amor à primeira vista. A doçura da filhote conquistou seus corações, e ela, por sua vez, estava mais do que pronta para absorver todo o amor que sua nova família tinha para oferecer. Em poucos dias, a saúde de Lucy começou a melhorar, e ela passou a exibir uma felicidade que não se via há muito tempo. Certo dia, num ímpeto de alegria, Lucy pegou um brinquedo e começou a sacudi-lo entusiasmada, brincando pela primeira vez desde que fora resgatada. Essa transformação da cadela de uma criatura triste e traumatizada para uma filhote alegre e brincalhona era um verdadeiro milagre para todos que a presenciaram. O vínculo entre Lucy e Bailey crescia a cada dia. Uma noite durante uma tempestade com fortes chuvas e trovões, Lucy ficou visivelmente assustada, correndo de um lado para o outro tentando encontrar refúgio. Bailey, vendo o pânico de Lucy, intuitivamente a envolveu em sua jaqueta, buscando oferecer algum conforto. O efeito foi imediato. Lucy se acalmou e logo adormeceu em seus braços. Antes desse episódio, Bailey ainda ponderava sobre a possibilidade de encontrar um lar definitivo para Lucy. Mas aquele momento selou a decisão. Eles sabiam que não havia lugar melhor para Lucy do que ali, com eles. Assim, o que começou como um lar temporário transformou-se no lar definitivo de Lucy. Alguns meses após a adoção oficial de Lucy, enquanto Bailey e Lucy desfrutavam de um tempo agradável no jardim de casa, o telefone de casa tocou. Bailey entrou rapidamente para atender, deixando Lucy no jardim por alguns instantes. Ao retornar, um sentimento de pânico a tomou. Lucy havia desaparecido. Era impossível que ela tivesse pulado a cerca sozinha. Ao verificar as câmeras de segurança, a verdade veio à tona de maneira chocante. Lucy havia sido roubada. Alguém passou por cima da cerca, colocou Lucy nos braços e a levou. A família ficou devastada. Lucy, embora jovem e com ótima aparência, não era de raça pura. O verdadeiro valor de Lucy estava no amor incondicional que ela trazia para a família, algo que os ladrões certamente desconheciam. Determinados a encontrá-la, Bailey e sua família espalharam cartazes por toda a cidade e ofereceram uma recompensa. Mas não surgiram pistas sobre o paradeiro de Lucy. Bailey mantinha a esperança de que os ladrões logo percebessem que Lucy não era uma raça pura e que usá-la como cadela reprodutora não seria lucrativo. Contudo, a chegada de uma forte tempestade trouxe um peso adicional ao seu coração. Em meio aos trovões e à chuva intensa, Bailey sentiu-se profundamente angustiada, incapaz de parar de chorar ao pensar em Lucy, possivelmente assustada e sozinha em algum lugar desconhecido. Quase um ano após o desaparecimento de Lucy, Bailey e sua família haviam perdido quase toda a esperança de reencontrar sua amada filhote. Entretanto, em um dia inesperado, uma notícia surpreendente chegou. Uma cadela, fraca e doente, foi avistada correndo por um bairro distante. O abrigo local, atuando na área, foi prontamente notificado sobre a situação. Uma equipe foi enviada para resgatar o animal. Foi nesse momento que um dos voluntários reconheceu a cadela em fuga. Era Lucy, a mesma que eles haviam procurado incansavelmente. Lucy parecia determinada, guiando os voluntários até uma casa aparentemente abandonada. Ao tentarem espiar pela janela, uma cena chocante se desenrolou diante de seus olhos. Inúmeras caixas de transporte, com cães e filhotes presos em condições deploráveis. Era uma visão de partir o coração, e a equipe sabia que precisava agir rapidamente para salvar esses animais. Lucy tentou entrar novamente na casa, demonstrando desespero. Contudo, priorizando sua segurança, os voluntários impediram-na de entrar, colocando-a dentro do veículo de resgate. Nesse cenário desolador, Lucy não era a única prioridade da equipe. Eles precisavam encontrar uma maneira de salvar todos os cães presos nas condições miseráveis daquela casa. O abrigo, que frequentemente lidava com casos criminais envolvendo animais, tinha uma divisão policial associada, o que facilitava a coordenação em momentos críticos como esse. Ao serem contatados, os policiais confirmaram que a casa estava oficialmente listada como abandonada. Uma informação crucial que simplificava o processo de obtenção de autorização para intervenção. Essa descoberta permitiu que a equipe de resgate, juntamente com a polícia, preparasse a operação de salvamento sem temer infrações legais. Preparando-se para entrar, eles se organizaram para garantir que a operação não apenas libertasse os animais, mas também assegurasse que os responsáveis pela situação fossem responsabilizados. Quando a polícia finalmente chegou, eles estavam prontos para agir. Ao entrarem na casa, encontraram um cenário ainda mais horrível do que o que haviam visto. Cada quarto estava lotado de caixas, com cães em condições extremamente precárias. Alguns cães mostravam sinais de desnutrição grave, enquanto outros tinham feridas de mordidas. Os voluntários, embora acostumados a situações difíceis, ficaram chocados com a severidade deste caso. Eles encontraram apenas dois homens na casa, e eles rapidamente confessaram que estavam apenas cuidando dos animais para um sindicato criminoso. Os filhotes, que aparentavam ser de raça pura, eram vendidos por altas quantias, enquanto os que não tinham valor de mercado eram usados em rinhas de cães. Era uma situação horrível. Eles precisavam rastrear os cérebros da operação, mas primeiro, eles tinham que salvar os cães e ajudá-los. No momento em que começaram a retirar os cães das caixas na casa abandonada, cada um apresentava uma urgência própria, mas um incidente específico capturou a atenção de todos. Quando transportavam uma caixa repleta de filhotes que se assemelhavam assustadoramente a Lucy, os lamentos da cadela se intensificaram em desespero. Com medo de que ela se machucasse, os voluntários logo perceberam o motivo de sua agitação. Lucy estava tentando chegar até seus próprios filhotes. Ao colocarem os filhotes com ela, Lucy se acalmou instantaneamente. Enquanto seus bebês mamavam e adormeciam, uma cena de união familiar se desenrolava, agora todos seguros dentro da mesma caixa. A operação policial que se seguiu foi um sucesso retumbante. Com a detenção inicial de dois homens diretamente envolvidos na guarda dos animais, as autoridades foram capazes de extrair informações valiosas que levaram ao desmantelamento de toda a rede criminosa por trás desse esquema hediondo. Esses indivíduos, inicialmente relutantes, acabaram colaborando com a polícia, revelando detalhes sobre a operação ilegal, incluindo locais de atividades, identidades de outros membros do grupo e métodos de operação. Com essas informações, a polícia montou uma série de batidas e operações de vigilância que resultaram na prisão de vários outros envolvidos. Quando Bailey recebeu a notícia de que Lucy havia sido encontrada, ela correu para o abrigo movida por uma mistura de ansiedade e incerteza sobre o reencontro. Lucy, agora mais cautelosa e visivelmente assustada com humanos, mostrava as marcas das adversidades que enfrentara. No entanto, o momento em que ela reconheceu Bailey foi profundamente emocionante. Após quase um ano de busca incansável e corações aflitos, a equipe de resgate finalmente havia localizado Lucy. A decisão de Bailey foi rápida e decidida. Ela acolheria Lucy e seus filhotes, comprometendo-se a garantir que cada um deles encontrasse um lar seguro e cheio de amor assim que estivessem prontos. Com o tempo, Lucy se recuperou completamente. Adaptou-se à nova rotina com sua família e, depois de alguns meses, seus filhotes foram adotados. Apesar de ter passado por muita coisa, o amor e gratidão de Lucy, para com sua família humana, permaneceram inalterados. O caso de Lucy também trouxe uma conscientização mais ampla sobre a importância do bem-estar animal e a necessidade de vigilância contra o tráfico e abuso de animais. Por fim, a história de Lucy e sua jornada para encontrar um lar seguro e amoroso repercutiu na internet, servindo como um poderoso lembrete da resiliência e da capacidade de amor dos animais, mesmo após enfrentarem adversidades extremas. Lucy não só encontrou um lar definitivo cheio de amor e segurança, mas também deixou um legado duradouro de compaixão e ação. Agora, imagine um homem e seu fiel cão explorando uma floresta tranquila, quando, de repente, uma foto revela uma presença misteriosa ao fundo. O que pode ser essa figura enigmática? E por que o simples ato de tirar uma selfie transformou um dia de diversão em um thriller de suspense? Essas perguntas e o silêncio assustador que toma conta da floresta vão fazer seu coração acelerar. Quer descobrir o que estava espreitando na floresta e sentir o suspense dessa incrível história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Prepare-se, pois grandes emoções sempre vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá.